Se participar de uma corrida tradicional, em pista lisa, em rodovias urbanas, com asfalto já faz bem para a saúde, imagina correr dentro da mata, sentindo o cheiro do cacau, percorrendo os caminhos das fazendas, rios, cachoeiras e riachos. No Vamos Cabrucalizar de hoje, você vai conferir os melhores momentos da primeira corrida na trilha da carobeira. Uma forma inovadora de praticar o esporte, valorizando o que temos de mais valioso na terra do cacau, os quatro campos da nossa Cabruca. Hoje estamos aqui na trilha da carobeira, vamos cabrucalizar. Uns meses atrás nós fizemos um episódio aqui, viemos filmar, gravar, mostrar um treino de um grupo de atletas aqui dentro dessa trilha, dentro da Cabruca, dentro da mata, aqui em Leos, e um desses atletas resolveu fazer esse evento, essa corrida. Mais de 200 inscritos, quase 300, estão correndo dentro da Cabruca, dentro da mata, dentro da trilha, corrida fantástica. Parabéns a José Rodrigues, vamos cabrucalizar, vamos correr, vamos praticar esporte, vamos cuidar da natureza, e nada melhor do que cuidar da natureza, do que dentro da Cabruca. No último dia 30 de janeiro, mais de 200 atletas do sul e extremo sul da Bahia, marcaram presença em uma corrida inédita nas trilhas da carobeira. Uma competição que reuniu, em um trecho de 14 quilômetros, a adrenalina e a exuberância de coquetir dentro da Cabruca. Para mim, a corrida de trilha vai ser a primeira vez, eu vim semana passada fazer o reconhecimento, é muito bom, e é muita diversão acima de tudo, né, e explorar essa região maravilhosa que a gente tem aqui, e muita gente que mora aqui não conhece, né. Pois é, eu, é a primeira vez, nunca na minha vida, mais de 20 anos de corrida, nunca fiz trilha, né. Primeira vez, espero me sair bem, o tempo está favorável, choveu ontem, né, esperemos que o percurso esteja bom para os corredores, e vamos lá, né, para ver o que vai acontecer. Corrida de trilha, para mim, é uma experiência nova, né, como os meninos falaram, é a primeira vez, porém, estou otimista, né, porque eu gosto de desafios. Quatro, três, dois, um, vamos embora! A competição foi dividida em dois percursos, o chocolate e o rapadura. O percurso rapadura garantindo premiação em dinheiro para o vencedor da prova. Mas a oportunidade de praticar o esporte, observando a beleza natural da cabuca, faz com que todos saiam vitoriosos. Valeu, zangado! Valeu toda a organização aí da prova, FAE, e é isso aí. Quero uma vez aqui agradecer a todo Serra Grande, região, os apoiadores do Instituto Nova Era, minha equipe técnica, não vou falar de turma, mas não do professor Marco Chagas, e dizer que essa prova é muito linda, de meio à natureza, isso tem que vir mais vezes por aqui, parabéns aí, pela decisão desse percurso, João Rodrigo, e valeu o que valeu aí, parabéns todos! A corrida de trilha foi ótima, bem organizada, bem sinalizada, a organização está de parabéns, bem disputada, disputando com os amigos, né? Com certeza, foi uma prova muito difícil, né? A gente correu em equipe, aí quando chegou no finalzinho aqui, foi que a galera começou a decidir, decidiu o pódio, né? Com essa corrida ali da organização aí, a pessoal da Green Life, zangado aí, está de parabéns, toda a equipe aí, a TV Cacau também aí, marcando presença, os patrocinadores também, né? Todo mundo aqui, marcando presença, aqui ajudou, né? aqui os atletas, isso é uma alegria, né? Bem, a gente precisa disso, né? Um ajudar o outro, né? Ajudar o próximo, ter um evento desse aqui, os empresários chegam junto para ajudar, tá entendendo? O evento organizado por José Rodrigues conquistou os atletas, que parabenizaram a iniciativa e pediram mais ações como esta e mais apoio ao esporte na região. É, não é a minha primeira vez, né? Em corrida de trilha, já sou acostumada a fazer, mas essa foi bem diferente, né? Muito boa mesmo, espetacular, muito boa, a organização, perfeita, não teve como errar o percurso, muito bacana mesmo. Então, essa trilha de hoje foi muito puxada, gostosa o percurso, porque, com desafios, todos os desafios foram complicados, as ladeiras, mas foi ótimo, porque é algo novo que eu fiz hoje e é isso aí, agora que nós estamos necessitando e precisando muito é de apoio, é de patrocínio, né? Que nós não estamos tendo. Essa corrida aqui hoje mesmo a gente veio por recursos próprios e pedimos, assim, que nós possamos conseguir um patrocínio, ajuda, para outras competições que virão nesse ano de 2022, porque vão vir muitas competições. com José Rodrigues, o organizador da prova, o idealizador dessa prova maravilhosa e sucesso total, hein, Zé? Ó, luta aí grande, mas graças a Deus deu tudo certo, né? No final dá tudo certo, graças a Deus, né? Com o apoio do pessoal aí, dos amigos, dos irmãos, né? Agradecer muito a Tio Ruth, a Gal da Green Life aí, que foram 100% comigo aí, me deram o maior apoio do mundo aí. Agradecer a meu amigo Ney, uma salda, a TV Cacau aí, por estar nos apoiando aí e a todos os patrocinadores, as pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram, que nos incentivaram, muito obrigado de coração. Este foi o Vamos Cabrucalizar de hoje, percorrendo a mata e as trilhas da nossa cabruca. E aí Tchau, tchau.